Então salve rapaziada, também pra mais um vídeo E o vídeo de hoje, mano, vai ser um vídeo diferente Vai ser adivinha o MC por trás da máscara, mano Nunca fiz esse desafio aqui no canal Vamos ver se eu vou conseguir, né, mano E muita gente tá pedindo a segunda parte do vídeo com o MC Doguinha, beleza? Mano, já bateu os vídeos de mil likes Só que esse vídeo eu vou soltar só amanhã às 18 horas, mano Por que só amanhã às 18 horas? Amanhã às 18 horas também vai ter entrevista com ele, tá ligado? Do meu outro canal O nome do meu outro canal, mano, é Davidson Robles Que vai sair a entrevista, beleza? Então, mano, quem não é inscrito lá, se inscreve, beleza, rapaziada? Que vai tá muito foda, mano Várias perguntas da hora Aí eu vou postar os dois no mesmo horário, tá ligado? Vou postar a entrevista e o desafio, beleza? Então, você acompanha aí nos dois canais aí E outra coisa, mano, quem quiser ganhar um salve também Só passar no primeiro link da descrição, tá ligado? A música do MC Grilin tá muito pesada, mano Passa aqui no primeiro link da descrição pra falar assim Vim pelo Davis Explode Mano, você já vai ganhar um salve no próximo vídeo, demorou? Então, vamos lá, mano Vamos ver como é que eu tô pro desafio aí Regras Dez segundos, adivinha o MC com a máscara do Homem-Aranha Conte os pontos, opcional Então, a gente vai contar os pontos, mano Então, eu vou tentar fazer mais longe possível, tá ligado? Mais perto do tempo possível Pra dar tempo pra vocês negociarem também MC Kimei Pra dar tempo de vocês também a tentarem adivinhar, entendeu? Acertei, né, mano? Primeiro MC Rodolfinho Ixi Falei que eu ia esperar um pouco, acabei que eu não esperei É, mano, esse desafio parece que tá fácil, hein? Esse aí, cara É, esse aí eu acho que eu não sei não Isso eu não sei não, mano Ah, boy do Charmes MC Boy do Charmes Ah, essa tá fácil, mano Muito fácil, fácil, fácil MC Pocahontas Essa aí ficou fácil Tem alguns que eu O boy do Charmes mesmo eu não conhecia Ah, deixa eu ver Ah, esse aí tá fácil Eu acho que tá fácil, né? Esse pouquinho que eu tô pensando MC Gui Isso aí tem, mano Ah, tá fácil Ah, sei quem é Sei, sei E adivinharam aí? MC Kevin, mano Mano, você é louco Esse desafio aí Esse desafio É porque eu também Sempre a gente tá olhando as imagens do artista, né? Pra fazer uma capa MC Davi Pra fazer uma capa Pra fazer alguma coisa Aí acaba que a gente Acaba já lembrando da imagem já E aí Esse também tá fácil, mano Esse aí eu acho que vocês vão adivinhar, mano Essa pessoa tira muita foto Só desse jeito aí, ó MC Kevinho Ele gosta de tirar foto assim, mano Você é louco? Ai, ai, ai Mano do céu Mano MC Lan Não esqueça de passar o primeiro link da descrição Coloca o vinho pro Davis Explode Demorou? Mano, eu errei Eu errei só um Ah, esse bonézinho de lado aí Blu do Flamengo E já diz tudo, mano MC Cabelinho Eu tô falando Esqueço de olhar o tempo Eu vou contar MC... 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 MC Zaki Por causa desse aí Eu já vi ele com a brusa desse... Desse bonequinho aqui Eu não sei qual que é esse bonequinho Essa marca de roupa, mas... Ah, tá fácil Tá fácil MC Kekel Acho que essa imagem é da música solteira até morrer Ah... Tá fácil também MC Hariel e MC Brinquedo Essa é da música... Dos dois lançados Esqueci qual que é, velho Mano, esse aí... Ah, tá Eu acho que é o Pedrinho, mano Ah, ele mesmo Eu nunca vi essa foto do Pedrinho, mano Cê é louco Ah, é fácil também É, mano Acho que eu vou errar só um MC Mirella Acho que eu vou errar só uma, hein Acho que eu vou errar só uma, mano Pera aí Opa Ah... Eu tava em dúvida Mas agora depois dessa asa no peito daí MC Livinho, mano Antigamente ele só tinha essa tatuagem aqui Dessa asa no peito Fácil também Já adivinharam? MC Pikachu Mano, eu não vou errar Eu não vou... Eu errei uma, né, mano Que foi o Bud Champ Tava muito difícil Acho que vocês também devem ter errado Mas, mano, foi muito fácil, velho E eu achei esse desafio fácil Vocês acharam fácil, difícil? Mano, eu gostei E, rapaziada, só lembrando Amanhã, às 18 horas Vídeo do MC Doguinha Do desafio, beleza? E também, às 18 horas Entrevista dele no meu outro canal Davidson Então, muito obrigado Por estar assistindo mais um vídeo MCs que querem divulgação Donos de canais que querem divulgação Vai ter um e-mail aqui, mano Só você mandar o e-mail lá Que a gente fala o preço O preço é muito bom, beleza? É nosso, valeu É nosso, valeu